Olá, boa noite, seja bem-vindo. Aqui é Marcelino Araújo. Esta é a leitura bíblica diária de hoje. Hoje é dia 8 do 10 de 2016. São 23 horas 15 minutos. Pouco tarde, mas tivemos um dia ocupado hoje, um dia abençoado. E aqui estou para mais uma leitura bíblica no segundo livro do profeta Samuel, capítulos 10, 11 e 12. Seja muito bem-vindo. E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanun reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de benevolência com Hanun, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo, e enviou Davi a seus servos para consolá-lo acerca de seu pai, e foram os servos de Davi a terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Hanun, porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou, porque te enviou consoladores. Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la? Então tomou Hanun os servos de Davi, e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneiro envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes, deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon, e alugaram dos sírios de Bet-Reob, e dos sírios de Zobá, vinte mil homens de pé, e do rei de Maaca, mil homens, e dos homens de Tobe, doze mil homens. E enviou, e ouvindo Davi, enviou a Joab e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon, e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá, e Reob, E os homens de Tobe, e Maaca, estavam à parte do campo, no campo. Vendo, pois, Joab, que a batalha estava preparada contra ele, pela frente, pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel, e formou-os em linha contra os sírios. E o restante do povo entregou em mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse, se os sírios forem mais fortes do que eu, Tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que Tu, irei a socorrer-te. E esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo, e pelas nossas cidades, e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Então se chegou Joab... Então se chegou Joab, e o povo que estava com ele, apeleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon, que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai. E entraram na cidade, e voltou Joab dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios, que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E mandou Adadezer, e fez sair os sírios, que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã. E Sobaque, capitão do exército de Adadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou todo Israel, e passou o Jordão, e foi a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de setecentos carros, e quarenta mil homens de cavalaria. Feriu também a Sobaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Adadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel, e o serviram. E temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joab, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher, que se estava lavando. E era esta mulher, muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Elian, mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa, lava os teus pés, e saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu a sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo, Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? E disse Urias a Davi, a arca, e Israel, e Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor, estão acampados no campo, e ei de eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte... E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com o servo de seu senhor, porém não desceu a sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe a por mão de Urias. E escreveu na carta, dizendo, Ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde a sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Então enviou Joabe, e fez saber a Davi todo o sucesso naquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo, Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga, por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimelec, filho de Jerubesete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias, o Eteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi, na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o Eteu. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota, esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, lamentou a seu Senhor. E passado o luto, enviou Davi a recolheu, e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe a luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. E o Senhor enviou Natan a Davi, apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, e com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante, que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu, em grande maneira, contra aquele homem, e disse a Natan, vive o Senhor, que digno de morte, é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor, em teu seio, e também te dei a casa de Israel, e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de meus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher, tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, e perante o sol. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor, e disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este efeito, deste lugar sobremaneira, que os inimigos do Senhor, blasfêmem também, o filho que te nasceu, certamente morrerá. Então Natan foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias é dera a Davi, e adoeceu gravemente, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram, e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao sétimo dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi, dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não davam ouvidos a nossa voz, como pois, lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afringiria. Viu porém Davi, que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi, que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos. Está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi a sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém depois que morreu, a criança te levantaste e comeste pão? E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém agora, que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Bate-seba, sua mulher, e entrou a ela, estreitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natan, dando-lhe o nome de Gedidias, por amor ao Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse, Pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo, e cerca a cidade, e toma, para que tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou um muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. E termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado por acompanhar, obrigado por sua atenção. Deus abençoe sua vida. Volte sempre aqui, veja estes vídeos, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, para receber as novidades, curta, comente, compartilhe este vídeo no Facebook. Um forte abraço, fique com Deus, fique na paz, até a próxima leitura bíblica diária, se Deus assim quiser. Um forte abraço, e tchau! Tchau!